Saudações Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização de Fortnite. Ok, temos aqui os preços frescos, vamos então fazer a análise desta item shop para o dia 24 de Maio de 2020. Portanto, temos aqui o Peixoto, está de regresso à loja o Peixoto, esta personagem mítica depois da banana. Está de volta então à loja, já tem mais estilos que a banana, isso é certo. Enquanto que a banana é um estilo para bundles e passe de batalha, o Peixoto é o meu skin de loja. Mas pronto, temos então aqui o Peixoto, tem vários estilos. Esta mochila aqui, bolsa salina, portanto é o meu skin que toda a gente deve ter porque, porra, é o Peixoto. Depois, temos aqui então o Coral Voador, o Coral Voador é uma mochila, aliás uma asa delta, perdão. Os corais e tal, todos contentes. Temos também aqui os Peixes Frescos. Vai ser engraçado bater nos adversários com Peixes Frescos. Isto é um item novo, portanto uma ferramenta de collecta novo, 800 V-Bugs. Mas, eu acho que estava codificado, ninguém conhecia isto. Temos aqui também a Butareta, ou seja, tem ali uma bota, tem um pote e é uma cana com um gancho cá em baixo. E mais uma merda ali em cima, 500 V-Bugs. E esta não é a mandar, perdão? Não. Depois temos aqui o Ponto Zero. O Ponto Zero é um envelopamento, ok. Está nice, 500 V-Bugs está acessível. Portanto, vamos fazer só aqui uma vistoria pelas armas. Muito nice. Temos também aqui o Zero. Portanto, é a skin que, no início do capítulo 2, após estarmos quase 3 dias a ver um buraco negro, que há buracos melhores. Tivemos então esta skin na loja e é uma skin bastante porreira, porque em certas situações está para camuflar em zonas de água. Portanto, é uma boa skin para escondermos um bocadinho. Temos ali a mochila, então, buraco negro, uma sensação de singularidade, ok. Capítulo 2, temporada 1, 2000 V-Bugs, esta skin. Depois, temos aqui a nossa trajetória. Tem vários estilos alternativos, sem capacete, verde e também é um bundle, ou houve um bundle que era a Spectrum, mas esta é a trajetória. Portanto, temos também aqui o rotiador e, pelos vistos, é uma mochila que muda de cor, de acordo com o dano causado a oponê-los. Portanto, é uma mochila também reativa e é uma skin bastante porreira, porque tem vários estilos selecionáveis, ok. Portanto, está muito fixo. 1.200 V-Bugs, também acho que está acessível a muita gente. Depois, temos os joga as mãos para o alto, não é? Aqui o monstro do pico polar, mostrar como é que se faz. E é, e é, fica bastante fixo. 2.200 V-Bugs, já está bastante acessível aí ao pessoal. Portanto, se gostas daquele emote, é para comprados. Mas, então, aqui este, do Alien Festa. Temporada 3, reanimado. 1.200 V-Bugs. Estrategista. E vocês sabem que veio a minha skin com esta cara, mas não é esta. Mas, pronto, temos aqui a Estrategista. 800 V-Bugs, também está possível aqui para muita gente, incluindo eu, por exemplo, podia gastar aqui nesta skin de try-art, que não é muito sensato. Temos aqui o Especialista em Sobrevivência. Ok, 1.200 V-Bugs, temporada 1. É uma das skins que, naquela wallpaper, em que as personagens vão ao drop, é uma das personagens presentes. Um altíbar já bastante antigo, da temporada 1. E os Ents de Beugs estão bastante acessíveis. Palmas lentas. No jogo, também, desde o capítulo 1. Portanto, aqui o capítulo 1 a marcar presença. E continuamos aqui com o Ninja. Eu já disse o que é que cada um tem. Aqui temos as 4 coisas do bundle do Ninja. Portanto, as katanas, a própria skin, a lâmina do Ninja e também o estilo Ninja, que é o emote. Depois, aqui, continuamos com a skin e também as lâminas do Ninja. De real, só que a skin tem 4 estilos e a fita, à medida que fazes eliminações, torna-se maior. E temos aqui também as katanas duplas e o nosso emote, então, do Ninja. Da dança do Ninja. Esta é, então, a loja para o dia 24 de Maio de 2020. Ok. Tem aqui umas coisas fixas. Uns retornos. E uma novidade que são, então, estes peixes aqui. Bastante porredos. Peixes frescos. Pessoal, espero que estejam bem. Espero que estejam a curtir do jogo. Já temos aí o dispositivo a ser acionado. Vai ser no sábado, dia 31, às 19 horas, Portugal. E às 15 horas, Brasil, horário de Brasília. Portanto, temos um live event que não podemos perder. É o fim da temporada, pois temos mais alguns diazinhos. E, finalmente, chega a nova temporada de Fortnite. Eu sou o Matt Pepp. Se compras alguma coisa nesta loja, lembra-te de mim. E aproveita o código netweb para me ajudares a mim e ao canal. Fica bem. Joga muito. Não te esqueças de comentar, subscrever, partilhar com os teus amigos. E deixar a tua opinião nos teus comentários, não é? Portanto, nos outros comentários. Ative o sininho para novas notificações. E vemos, então, no próximo vídeo. Seja de gameplay, seja vlog, seja react, seja review. Ou seja, uma live a jogar com vocês. Netweb, he's off. Arrasem!